Não! Eu, Mr. Mina Matemática, vou te ensinar agora a resolver esta expressão capetológica. Uau! O primeiro passo é você resolver dentro dos parênteses, ou seja, dentro daqui. Portanto, 5 mais 2, 7. Logo após resolver dentro dos parênteses, você vai resolver dentro dos colchetes. Mas, Mr. Mina Matemática, aqui teremos o seguinte. 44 menos 6 vezes 7. Neste caso, dê prioridade para divisão ou multiplicação. Como temos uma multiplicação, é aqui primeiro. Logo, menos 6 vezes 7, menos 42. Agora podemos operar 44 menos 42, que vai dar 2. Logo, dentro dos colchetes, o resultado é 2. Ah, professor, está elevado ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado vai ser quanto? 4. Logo, teremos o seguinte. Dentro das chaves, teremos 10 vezes 4. Ou seja, 10 vezes 4 dentro de tudo isto daqui. Portanto, tudo isto daqui resume-se nisso. 10 vezes 4, 40. Portanto, para encontrarmos a solução desta expressão numérica capetológica, basta fazermos 240 dividido por 40. Isto daqui, corta o zero, corta o zero. Ficará 24 dividido por 4, que é igual a 6. Uau! Inscreva-se no meu canal, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Uau!